Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que bom encontrar mais uma vez aqui com vocês. E agora nós vamos iniciar uma série rodando aqui pelos bairros de Fortaleza. Pra você que mora em Fortaleza, ou pra você que veio a turismo, a trabalho, mas gosta de curtir aquela cervejinha no final da tarde, então essa série aqui você não vai poder perder. Então nós vamos estar iniciando pelo bairro da Parkelândia e não vamos estar trazendo aqui quais são os endereços, quais são os preços, nós vamos estar mostrando alguns cardápios, qual é o horário que funciona a promoção pra que você não perca nada, pra que você consiga se divertir e pagando bem pouco. Então vamos lá, vamos deixar de papo que eu já tô com a garganta seca aqui querendo tomar uma cervejinha. E a nossa primeira dica é o seu Conrado Cozinha Brasileira. Fica localizado na rua Conrado Cabral 711, ali nas redondezas do bairro da Parkelândia. E lá você vai encontrar a Hora da Garapa. É o horário que você vai pagar mais barato por cervejas e petiscos e é excelente para curtir um happy hour. Então lá funciona esse horário da garapa de segunda a sexta, das 15h às 19h. O seu Conrado Cozinha Brasileira se apresenta como uma proposta de oferecer pratos com referência de todos os lugares do Brasil, de forma acessível e em um só lugar. É um manifesto ali pela união do Brasil em torno da boa comida. O local funciona de domingo à quinta, das 11h até às 23h, e às sextas e sábados, das 11h até à meia-noite. No segundo piso do local, você vai encontrar normalmente um grupo tocando um bonsambinha. Mas só que no dia que nós fomos, nós fomos muito cedo e ainda não tinha começado. Mas vale a pena conferir. E a nossa segunda dica é o Bulls Beer House, que fica localizado ali na rua Gustavo Sampaio 800, na Parquelândia. E no Bulls, o Happy Hour acontece de terça a sexta, das 16h às 19h, e sábado e domingo, das 15h até às 18h. O Bulls tem o foco em um cardápio bem americano, petiscos e pratos da culinária Tex-Mex, com várias opções de drinks clássicos, autorais e, é claro, aquela boa opção de chope e de cerveja. O pub dispõe de programações ao vivo com muito rock nacional, internacional, indie rock e pop. Conta também com karaokê em alguns dias da semana e tem transmissão de esportes como futebol, basquete, UFC e futebol americano. Ou seja, tudo isso também faz parte da programação do Bulls. E o local funciona às terças, quartas, quintas e domingos, de 16h até meia-noite, e às sextas e sábado, das 15h até às 2h da manhã. E a nossa terceira dica agora é o Carneiro do Ordones, da Jovita Feitosa. O local fica localizado na Avenida Jovita Feitosa 289, que funciona todos os dias de 10h até meia-noite. O local é um dos nossos preferidos. No Ordones não tem um horário definido para o Happy Hour. Vai da sua disponibilidade, mas os preços são excelentes. E é onde encontramos uma das cervejas mais geladas da região. E o melhor, o preço da cerveja no Ordones realmente é imbatível, pois é super em conta mesmo. Mas antes de nós continuarmos o nosso passeio pelo bairro da Parquelândia, eu peço para você dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para que você não perca nenhuma de nossas aventuras e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Não vai perder a conta aí não, viu? E a nossa quarta dica é no Quina do Feijão Verde. O local fica localizado no segundo piso do Shopping Hill Mark Kennedy. O local é super bonito, com um cardápio bastante variado e preços excelentes. O local não tem um horário para Happy Hour definido, mas no horário de almoço você vai encontrar algumas promoções bem legais mesmo. E a nossa quinta dica agora é o complexo de remédio. restaurante Carneiro do Ordones, que fica localizado ali no cruzamento das ruas Azevedo Bolão com Rua Professor Nogueira. E funciona todos os dias de 10 até meia-noite. O local é top e lá você vai encontrar três restaurantes da Rede Ordones. Inclusive o primeiríssimo negócio da família, o Carneiro do Ordones Original. Assim como no Ordones da Jovita, lá no complexo não tem um horário bem definido para Happy Hour. Vai da sua disponibilidade, mas os preços são excelentes. E é onde encontramos mais uma vez, uma das cervejas mais geladas da região. e o preço não tem, não dá para bater o preço do Ordones realmente nas cervejas. A casa oferece um cardápio enorme com várias opções de comidas e petiscos. E em um dos restaurantes ali do complexo, no horário do almoço também você vai encontrar grandes promoções para você que está passando ali pela região e quer dar uma paradinha ali para almoçar. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E aí E aí A nossa única observação é que nós achamos que o local poderia colocar uma música ambiente para animar a turma. E lá vem a nossa dica 6. A nossa dica 6 é o Bar do Raul, que fica localizado ali na rua General Pirajibe, no coração do bairro da Parquelândia. Excelente local para curtir um happy hour e lá você vai encontrar a Hora da Garapa, que acontece todos os dias de 11 até as 20, com os preços dos drinks em promoção e até aquela caipirinha em dobro. E a Hora da Boia, que acontece aos sábados e domingos de 11 às 16 e é onde rola ali a mais famosa feijoada do bairro, a Feijoada do Raul, que tem um custo de R$19,90 por pessoa. De repente, um acidente de percurso. Quase que eu morro do coração quando eu derrubei minha caipirinha cheinha. E aí, para compensar, tive que pedir uma dose de uma cachaçinha artesanal para poder passar a raiva. O local funciona de segunda a sábado, de 11 à meia-noite, e aos domingos, de 11 até as 22 e 30. E vem chegando a dica 7. A dica 7 é o 88B, que fica na Avenida Humberto Montes, 2535, funciona às terças, quartas, quintas e domingos, de 17 até meia-noite, e às sextas e aos sábados, de 17 até as 2 da madrugada. O happy hour no local acontece de terça a quinta, das 17 às 20 horas, e de sexta a domingo, de 17 às 19. O local é super descontraído, os preços são ótimos, tanto de bebida quanto de comida. O local é excelente para tomar aquela cerveja e escutar boas bandas. Confira a agenda semanal e os preços no link que eu vou deixar na descrição aqui abaixo desse vídeo. E lá vem a nossa dica final de hoje. É a oitava dica. E a nossa oitava dica é o Boteco do Mumu. O boteco fica localizado na rua Dom Manuel de Medeiros, 1343, na Parque Elândia. O cardápio é simples, mas não precisa mais do que isso. A comida é excelente, super saborosa e os preços é excelente mesmo. O local é outro queridinho nosso. O estilo é totalmente diferente dos bares que apresentei aqui. O local é super caseiro e remete àqueles tradicionais botecos nordestinos dos anos 80, onde o dono sabe o nome de cada cliente e chama ali pelo nome, né? Se você for ao local, não pode deixar de experimentar os espetinhos que são coisa de outro mundo. E o de filé de porco, então, vixe Maria, chega deu até fome. Vale muito a pena você experimentar o local para quem quer ter uma experiência de um autêntico boteco nordestino. Gente, e não deixem de experimentar o espetinho com o molho da casa. E o mais importante, se for beber, não dirija. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquela curtida nesse vídeo. Se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos passeios. E compartilhe aí com o maior número de colegas seus, para que também eles fiquem sabendo aí dessas dicas que nós trazemos aqui no nosso canal. Ah, e se eu esqueci de algum barzinho aqui da Parquelandia, por favor, não esqueça de botar aqui embaixo. Coloque no seu comentário. Diga assim, Eduardo, você esqueceu do Bar Tal, que vale a pena você também conferir. E também coloque a sua experiência. Caso você visite, bote aqui. Eu fui no Bar Tal, ou eu conheço o Bar Tal. Nós nos encontramos no próximo vídeo, ou quem sabe num barzinho aqui pela Parquelandia. Deixe aqui embaixo o seu comentário de qual foi o bar que você já foi, ou que você gostou e que tem interesse em conhecer. Um grande abraço a vocês e tchau! Um grande abraço a vocês.